Tarcísio! 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 Tarcísio de Freda! Boa tarde, São Paulo! Que festa bonita! Eu tenho certeza que vocês estavam com saudade de vestir o verde e amarelo. Quem estava com saudade aí? Não ouvi! Quem estava com saudade? Eu tenho certeza que vocês estavam com saudade do novo, sou sempre presidente, Jair Bolsonaro. E quem estava com saudade, grita bem alto! E nós estamos aqui para celebrar hoje o verde e amarelo. Para celebrar hoje o amor ao nosso país. Para celebrar hoje o Estado Democrático de Direito. Para entender os seus desafios. O desafio da representatividade. E esse desafio da representatividade só vai ser vencido com liberdade. Liberdade de expressão, liberdade de pensamento, de manifestação. Sem nenhum tipo de censura. O desafio da segurança jurídica. Para que a gente tenha previsibilidade. Para a gente trazer os investimentos que vão fazer a diferença no Brasil. O desafio da justiça social. Mas eu preciso lembrar aqui do nosso presidente Bolsonaro. Do seu legado. Presidente, vem para cá. Minha gente, quem eu era? Não era ninguém. E o presidente apostou em pessoas como eu. Como tantos outros que surgiram. Que tiveram posição de destaque. Porque ele acreditou. Nunca pegou nada para si. Nunca quis o crédito. Sempre entregou o crédito para quem trabalhava com ele. E aí vamos lembrar das coisas que aconteceram nesse período. Quem lembra que a água chegou no Nordeste? Que a água chegou no Ceará? Que a água chegou em Pernambuco? Que a água chegou em Oiticica, no Rio Grande do Norte? Quem lembra aí? Quem lembra que quando as pessoas passaram necessidade. Veio o auxílio emergencial. Quando as empresas iam quebrar. Veio o benefício emergencial. Veio o Pronamp, Jorginho. Quem lembra disso? Quem lembra da retomada do transporte ferroviário? Quem lembra das pontes? Quem lembra das rodovias? Quem lembra da imagem do presidente levando água, abrindo um poço com o Rogério Marinho e botando as crianças lá para pegar aquela água que eles não tinham? Quem lembra do marco do saneamento que vai tirar tantas pessoas das chagas que é não ter o saneamento básico? Vai ser uma revolução, vai trazer investimento, vai mudar a vida das pessoas. Tanta coisa boa aconteceu. Quem lembra dos quase 500 mil títulos de terra que foram entregues nesse período? Gente, quem lembra do PIX? Quem usa o PIX aí? Quem usa o PIX? Mudou a vida das pessoas. E sem taxa. Sem taxa. Hoje o Brasil, a nossa economia, anda por causa do PIX. Um presidente que abaixou o imposto. Abaixou o imposto, aumentou a arrecadação e entregou o Brasil com superávit. Um presidente que só se preocupava com as pessoas. Eu estava na sala com o presidente e o Paulo Guedes quando ele disse se fecharem tudo, as pessoas não vão ter como viver. Precisamos bolar uma saída. Precisamos de um auxílio. E quantas pessoas foram resgatadas. Quantas vezes ele entrou na casa das pessoas para abrir a geladeira, para ver o que as pessoas tinham. Quanta sensibilidade. Quantas vezes ele chorou. Quantas vezes ele chorou por causa das pessoas. Quantas vezes ele dobrou o joelho a Deus. Um presidente que sempre respeitou Israel e a luta do seu povo. Um presidente que sempre defendeu a liberdade acima de tudo. Eu vou falar para o presidente, eu não vou chamar nem de presidente agora, eu vou chamar de Bolsonaro. Meu amigo Bolsonaro. Você não é mais um CPF. Você não é mais uma pessoa. Você representa um movimento. Você representa todos eles que aprenderam, que descobriram que vale a pena brigar pela família, que vale a pena brigar pela pátria, que vale a pena brigar pela liberdade. Você nos ensinou valores. Você nos mostrou o caminho. E por isso, nesse dia, a única coisa que a gente pode dizer é muito obrigado, Bolsonaro. Que Deus te abençoe. Nós sempre estaremos juntos. Fica com Deus, presidente. É esse o governador que respeita o povo brasileiro. Esse homem que dá créditos àquele que verdadeiramente o ajudou. Jair Messias Bolsonaro. Agora,